Bom dia, muito bem. Começamos o primeiro TVA Esportes da semana falando nos Jogos Paralímpicos de Paris. A nadadora Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União, quebrou esta manhã o recorde paralímpico dos 50 metros livre da categoria S13. Ela vai em busca do segundo ouro na França. O primeiro ela conquistou no sábado. A medalha dourada veio nos 100 metros costas. Competindo pela classe S12 para pessoas com deficiência visual, Carol se igualou à velocista Adria dos Santos como maior medalhista de ouro brasileira em Paralimpíadas. E ainda bateu o recorde das Américas na prova, com o tempo de 1 minuto, 8 segundos e 23 centésimos. A pernambucana Maria Carolina Santiago é uma das principais atletas da delegação brasileira nos Jogos. Foi sua sexta medalha em Paralimpíadas, a quarta dourada, já que ganhou três ouros, uma prata e um bronze em Tóquio 2020. Nadadora da classe S12, nesta manhã ela disputou os 50 livre da S13, quebrou o recorde paralímpico de ambas as categorias e chega favorita ao ouro. A prova vai ser disputada hoje, a 1h47 da tarde, no horário brasileiro. Vamos falar de vôlei agora aqui no TVA Esportes. A gente está recebendo aqui nos estúdios do programa o Edu Guedes, que é o técnico da equipe masculina da Sujipa de Porto Alegre, que vai disputar a Superliga C, uma competição nacional. Vai reunir clubes das 27 federações estaduais. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Valeu. Obrigado. Vamos ver, assim, uma retomada da Sujipa para o vôlei em âmbito nacional, para uma competição nacional. Isso. A Sujipa não participa de um torneio nacional no naipe masculino desde 2010, 2011. Já são mais de 10 anos. Isso, bastante tempo. No naipe feminino, a última participação foi em 2015, na Superliga B. Sim, na Superliga C. Então, esse ano, com o apoio da N1 Esportes e com o padrinho, o grande Renan D'Auzotto, que é o padrinho desse projeto, nós estamos engajados em fazer o vôlei do Rio Grande do Sul e o vôlei da Sujipa novamente entrar no âmbito nacional. Legal. Pois é, como é que foi formada a equipe? Como nasceu esse projeto também? Acho que dá para a gente ter um pouquinho desse histórico, assim. Claro. O projeto do vôlei adulto da Sujipa, ele iniciou em 2022, com outro treinador que foi, vamos dizer assim, o fundador desse projeto. Eu entrei no ano passado, em 2023, e a gente foi crescendo aos pouquinhos, jogando alguns torneios amadores, jogando o Circuito Sesc esse ano, jogando a Copa Cláudio Braga, que é da Federação, jogando o Campeonato Gaúcho do ano passado, onde ficamos em terceiro lugar. E, aos poucos, os atletas foram aderindo ao grupo, e o vôlei adulto da Sujipa está voltando, aos pouquinhos, no cenário gaúcho, e agora entrando para o cenário nacional. Foi realizada, a gente chama de peneira, mas na verdade é uma seletiva, é melhor ficar mais bonito, é uma seletiva. Isso, isso. Ontem nós tivemos uma seletiva, onde 50 atletas foram inscritos, e posso dizer que foi uma grande festa, no sentido de fazer com que os olhares dos atletas voltassem novamente para a Sujipa. E estavam presentes nessa seletiva o presidente da Federação Gaúcha, o presidente do clube da Sujipa fez-se presente nesse evento, o Renan Dauzoto, o Nilo, presidente da N1, os atletas que compõem já essa equipe estavam juntos para abrilhantar mais ainda o evento e auxiliar no processo seletivo desses atletas para a Superliga C. Os atletas que formarão a equipe na disputa da Superliga C são oriundos, todos eles, dessa seletiva, ou não? Terão atletas que serão convidados, há atletas que poderão chegar de outras maneiras? Então, uma parte da equipe já é oriunda da Sujipa. Nós temos que ter um cuidado que, conseguindo passar para a Superliga B, 60% dos atletas que viajarão conosco, eles têm que continuar presentes na Superliga B, certo? E nós temos um percentual de atletas sub-21 e sub-23 que também têm que fazer parte dessa equipe. Então, os atletas que são oriundos das categorias de base da Sujipa, eles vão permanecer uma boa parte, inclusive um atleta de 15 anos, que é uma grande promessa do nosso voleibol, ele também vai fazer parte dessa equipe. E os outros atletas, alguns oriundos da seletiva e outros oriundos de outros clubes do Brasil, e alguns até que estavam jogando fora do país, vão fazer parte. Legal. Em total, quantos atletas estarão? Nós podemos inscrever até 22 atletas, mas ainda não sabemos se vamos levar os 22. Show. Para a gente ter uma ideia, como é o formato dessa Superliga C? Eu sei que os jogos serão todos num único local e a possibilidade de subida para B já é esse ano. Isso, então. A Superliga C é regionalizada. Ela é dividida nas cinco regiões, onde o campeão de cada região automaticamente sobe. para a Superliga B. E os segundos melhores colocados das cinco regiões vão fazer um novo torneio para sair mais um representante. E esse representante, daí somaria-se, seriam seis ao todo para jogar a Superliga B. Sim. E a Superliga C que nós vamos jogar, ela vai acontecer em Chapecó, num período ainda não oficial, mas vai ficar entre o dia 31 deste mês até o dia 4 de outubro. Até o dia 4. Isso. Pode acontecer a qualquer desse período. Isso, isso. A qualquer período. Vão ser três equipes, infelizmente, na região sul só, provavelmente três equipes tiveram interesse de participar, entre elas a Sogipa, a Associação Pro Vôlei de Chapecó e o time de Pissar. Mas tudo tem que estar definido até outubro. Isso, isso. Até outubro tem que estar tudo pronto. A Superliga B tem uma data já de início? Ela vai acontecer, se eu não estou enganado, ela começa no final do ano já, após isso. Nós temos 48 horas para definir a inscrição na B, para depois ter o processo, para ter a competição B iniciada. Legal. Bom, até o início tanto da Superliga C, principalmente da Superliga C, treinamentos, amistosos, vocês já estão com algo marcado, vai acontecer, como é que está sendo pensado esse projeto? Então, nós teremos três datas de treinamentos na Sogipa, sempre à noite. Amistosos, estamos tentando um amistoso contra uma equipe que está jogando a Superliga A, e está bem adiantado. Inclusive, esse amistoso, também há a possibilidade das equipes de base fazerem o amistoso com as equipes de base dessa equipe, da Superliga A. E, como estamos jogando também o circuito Sesc em Caxias, que é uma competição grande, vai acabar sendo também um preparatório para a Superliga C. É bom saber que temos aí uma equipe gaúcha, se preparando para também uma competição nacional, e que também tem à frente o Dausoto, o Renan, também como padrinho, também fazendo esse trabalho junto com vocês. É gratificante esse retorno, assim, aos pouquinhos. É bastante importante o Rio Grande do Sul, de tantas conquistas e glórias no vôleibol, está voltando. É, é importante não só voltar, como permanecer. Exatamente. Esse é o projeto, e forte para ser, e conseguir a vaga na B, e estruturar cada vez mais, e, quiçá, logo, logo, estarnar novamente. Show, maravilha. Edu, obrigado, tá bom? Boa sorte, tá bom? Eu que agradeço, em nome da Sojip, em nome do vôlei gaúcho, a possibilidade de estar falando com vocês aqui. Show, brigadão, mais uma vez. Vamos falar agora de gauchão feminino de futebol, competição que chegou à terceira rodada, e as gurias não economizaram nos gols. Foram três jogos na tarde de domingo e três goleadas, uma delas aplicada pelo Futebol com Vida, 4 a 0, no estrante Juventude Doutor Salomé Goulart. Rafaela e Duda, no primeiro tempo, Duda, Souza e Maia, na etapa final, marcaram para o time de Viamão, que, com a vitória em casa, manteve a liderança do campeonato, agora com sete pontos. O Juventude também não encontrou dificuldades para somar os três pontos. As Esmeraldas deram um chocolate nas meninas do Elite. 9 a 0 foi o resultado no Complexo do Sesi, em Caxias do Sul. Teve gol de tudo que é jeito, de pênalti, de cabeça, de falta. Carol e Ana Caroline marcaram dois cada uma, mas Ketty, Gabizinha, Emily Carla, Grace e Poliana também colocaram a bola no fundo da rede adversária. Na tabela, as Jaconeiras aparecem no terceiro lugar com seis pontos, os mesmos do Brasil de Farroupilha, única equipe a vencer fora de casa na rodada. Jogando na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, as gurias rubro-verdes bateram o Vidal Pro por 6 a 0. Andressa fez dois e foi a artilheira do dia. Carol, Júlia, Gabi, Reck e Isa foram as demais goleadoras. A primeira fase do gauchão está sendo disputada por sete clubes. O Flamengo de São Pedro folgou na rodada no final de semana. Avançam para a próxima etapa em formato de hexagonal e já com a presença da dupla Grenal, as quatro primeiras classificadas. Pela Liga Nacional de Futsal, a Açoeva perdeu mais uma partida, mas se livrou da ameaça de rebaixamento. O time de Venâncio Aires sofreu ontem à tarde em casa a 17ª derrota na competição. Levou 5 a 3 do Fosca Taratas. Mas ao final da 22ª rodada, a notícia pelo menos foi boa. Não será rebaixada. A Açoeva conseguiu apenas uma vitória em toda a ALNF, apesar da péssima campanha, seguirá na elite nacional por conta da boa pontuação em 2023, também levada em consideração para definir quem cai. Na temporada anterior, fez 33 pontos na primeira fase, portanto tem 46 no ranking geral. Três à frente de Esporte Futuro e São Lourenço, que entram na última rodada com risco de queda. O clube leva vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Tem 12 contra 10 de São Lourenço e Esporte Futuro, e não pode ser mais alcançada. Brasília, Blumenau e Taubaté já estão rebaixados para a chamada Liga de Acesso, que será criada em 2025. Os outros dois gaúchos no torneio jogaram na última sexta-feira. A ACBF foi goleada por 5 a 1 pelo Magnus, em São Paulo, e o Atlântico perdeu por 3 a 2 para o Tubarão, em Santa Catarina. Hora da bola oval aqui no TV Esportes. Destaque para a vitória do Santa Maria Solders na Liga BFA. Na Conferência Sul da Liga BFA, o Santa Maria Solder superou a Estepôs por 16 a 3, em confronto disputado em Florianópolis, no vizinho estado de Santa Catarina. Uma vitória importante que recoloca o time gaúcho na briga pelo inédito título da conferência. Após duas partidas fora de casa, na estreia perdeu por apenas um ponto para o forte Timbor X, os soldados agora terão dois duelos diante da sua torcida em Santa Maria. O primeiro deles contra o Itajaí Almirantes, no dia 14 de setembro, no Estádio dos Eucaliptos. A possível revanche com o Timbor X vai acontecer no final do mês, no dia 28. Nesta fase de classificação, cada um dos quatro times participantes entra em campo quatro vezes. Os dois primeiros colocados disputam então o título da conferência no dia 12 de outubro. Já na segunda divisão do campeonato organizado pela Confederação Brasileira, teve duelo de times gaúchos e o Braavos FA levou a melhor sobre o Matilhas dos Vales por 27 a 24 em partida muito equilibrada realizada em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Agora com duas vitórias, o Braavos lidera o Grupo C do Brasileirão. A outra equipe da chave também é gaúcha, o Erechim Coroados, que folgou na rodada. Vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia, 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri